O deck de Magi Spectre, ou Magi Spectra podemos dizer assim, chegou há algum tempo já no Duel Links Porém eu não tive a oportunidade de trazê-lo aqui anteriormente, porque na verdade nem existe um deck deles Porém dá pra fazer um meme bem, mas bem da hora mesmo, se aproveitando de um efeito que eles tem característicos Que surpreendeu bastante a galera da live, a gente conseguiu chegar até o Lendário 3 com esse deck E ainda arrancar em uma sequência ali, não uma sequência na verdade né, mas tem um histórico de 9 vitórias em 10 duelos Foi totalmente insano esse meme, então vamos conferir ele agora, mas deixa o like, se inscreve e compartilha com os amigos E é claro, clica no sininho, vamos começar Fala Elix, tá tudo bem com vocês? Ah, aqui eu ainda para mais um vídeo meus amigos da Yu-Gi-Oh! Vamos dar uma olhada no que os Magi Spectre, ou Magi Spectre, dos trás né, no Duel Links, essa é a verdade Nós temos dois deles aqui no deck, tá? O Bumbumku, esse é o nome dele, a Raposa, a Raposa não, o Guaximin E a Raposa, que é a Kyube. Ambos possuem um efeito passivo bem interessante, que no Duel Links isso é historicamente bem forte O primeiro é que eles são inalváveis, acho que essa é a palavra que a gente inventou numa live Significa que os oponentes não podem escolhê-los como alvos de efeitos Isso é algo já bem legal, porque já os tornam fortes perante outros decks Porém, para completar, eles possuem mais um efeito extra aqui, que eles não podem ser destruídos por efeitos de carta E ambos esses efeitos no Duel Links são historicamente muito fortes Vale lembrar, por exemplo, que Lunalight faz a mesma coisa e possui um monte de carta na banlist por conta disso Até mesmo o Ressinador, que utilizava o Obelisco como uma play meio meme ali Na verdade, era uma estratégia extremamente eficaz, né? Porque era um bichão de 4 mil de ataque e imune a alvo que batia muito Então a gente precisa resolver um problema desse deck, que é esses valores baixos de ataque Não adianta ser imune a alvo e imune a destruição se eles podem sair do campo na base da porrada E para você corrigir esse defeito, nós possuímos aqui uma série de cartas de equipamento Para poder tentar resolver esse problema Mas antes da gente prosseguir, vale ressaltar que tanto o Guaximin quanto a Raposa possuem efeitos extras O Guaximin aqui, quando ele é invocado na regação normal ou especial Você pode adicionar um monstro mais espectro do seu deck à sua mão Já a Raposa, ela poderia pegar uma carta armadilha mais de espectro Mas, infelizmente, não tem nada útil para a gente usar E nas armadilhas de equipamento para poder corrigir esse déficit de ataque A que mais se destaca é o poder do Guardião Porque ela é uma carta chata, né? Ela dá... cada vez que o monstro equipado com ela se envolve numa batalha Essa carta ganha um contador e para cada contador nela ele ganha 500 de ataque e de defesa E além disso, quando o monstro seria destruído por qualquer coisa, né? Na batalha, por exemplo, você pode só remover um contador dele em vez disso Então é uma carta que dá buff e protege e dá um buff constante, né? Esse deck não é um deck que sai dando até cá É um deck que tem uma leve característica de controlezinha ali Ele leva o duelo ali para o quinto, sexto, oitavo turno fácil Os outros equipamentos que eu escolhi colocar aqui Um deles é o poder do mago, que ele dá 500 de ataque para cada carta mágica ou armadilha que você controla Isso pode ser útil para ganhar um buff rápido Também falando em buff rápido, tem o escudo de golpear Que é uma carta bem legal Que basicamente ela só pode ser equipada no monstro invocado de ligação normal ou baixado E ele ganha 1000 de ataque Isso também é um efeito extremamente útil e bom aqui para você também ganhar ataque rápido A gente também está utilizando uma carta aqui para poder pegar esses equipamentos E equipar diretamente nos bichos do campo Como eu falei, esse é um deck mais devagarzinho, não sai dando ATK Então uma carta aqui que foi dada em um evento passado chamada Convocar Senal É uma carta bem útil aqui Porque você pode, quando ativar ela, adicionar uma carta mágica de equipamento à sua mão E depois você pode equipar lá um monstro no seu campo Então você pode ativar ela e equipar um monstro seu, um poder do guardião Antes que ele receba um ataque e ganhar um contador e coisas começarem a acontecer É bem interessante Ou você pode só adicionar uma carta para sua mão Ou você pode equipar aqui, por exemplo, um escudo de golpear nele E esse monstro seu ganha 1000 de ataque, né? Os mages de espectro É uma carta para você dar umas surpresinhas E também tentar diminuir um pouco o deck E fazer as coisas girarem com mais facilidade Vale lembrar que você pode ativar uma dela por turno E enquanto ela ativa, você precisa ter um slot vazio ali no campo Um espaço vazio Para poder colocar a mágica e equipar no bicho Para aí sim, depois ela ir para o cemitério Ela não ativa, sai do campo e dá o espaço para uma carta entrar Também tem duas outras cartas que eu coloquei aqui para poder cauterar um pouco Necrovale é interessante por dois motivos Primeiro que a ativação dele e manter ele no campo acaba com vários e vários decks no jogo Você já está careca de saber disso Só que uma coisa legal é que mesmo que ele acabe com muitos decks Muitos decks precisam tirar ele Tiram ele até com facilidade do campo Só que de certa forma, Necrovale puxa o alvo dos seus equipamentos para ele, para si Porque o que acontece? Ou o cara encara os seus bichos gigantes Tirando o Necrovale para conseguir jogar Ou ele não tira o Necrovale, não consegue jogar E tira o equipamento seu e tem que encarar um bicho com algumas proteções E provavelmente o deck dele vai estar todo torto Porque ele precisa do cemitério para combar Então o Necrovale tanto trava o cemitério do seu oponente com as suas características únicas E também serve para poder puxar a Ciclonicose para o MST do seu oponente para si Falando das traps novamente, nós colocamos aqui parede da disrupção Eu testei algumas traps aqui no deck, cara E pelo incrível que pareça, que melhor se saiu bem nesse deck foi a parede aqui Vai ter sugestão dos chat E eu sei que o chat adora essa carta Então é bem legal ver ela tendo um funcionamento bem da hora aqui Nesse deck literalmente só bate Eu falei que ele só bate, mas a gente possui umas outras opções aqui Porque em algum momento você pode ter que ser inventivo, né? E não só da porrada pode ter que resolver Eu mesmo venci um duelo que vai estar aí nos replays batendo com o Tubarão, né? Mas obviamente o Dragão Exceed é útil A Aranha é maravilhosa O Quebra de Espada também é maneiro O Alucard também é útil E o combozinho aqui da Formiga para poder fazer a Brabuleta aqui também é muito bem-vindo E para concluir, você precisa utilizar Equilíbrio nesse deck Que te obriga a ter pelo menos 6 cartas de cada Você tem que ter 6 monstros Então você sempre começa com monstros Estou aqui usando 8 magias e 6 armadilhas para poder fechar certinho o combo E tentar sempre começar aqui com um monstro Um equipamento Ou ainda uma trap aqui para poder dar algum apoio para o deck, tá bom? Vale lembrar que o Equilibre te impede de ativar efeito no seu primeiro turno Então a Guaximin aqui não vai conseguir buscar um outro Magispector Quando você invocá-lo, tá? Então fica essa dica aí Se você começar, por exemplo, com um Guaximin e com uma Raposa Vale muito mais a pena tu invocar a Raposa Porque você não vai conseguir buscar nada com o Guaximin mesmo E a Raposa tem um ataquezinho um pouquinho maior que faz diferença lá na frente Enfim, vamos ver alguns replays agora Vamos lá, o primeiro replay tem uma jogada maravilhosa aqui Que infelizmente não é minha Mas é uma jogada que você meio que faz com que o seu oponente faça em algumas situações Nós começamos com a Raposa aqui, né? Invoco ela Ativo o poder do Guardião nela Coloco só o Convocar Arsenal Para poder jogar um equipamento direto no campo e proteger meu bicho, né? O Convocar Arsenal ativa Eu já jogo já um equipamento para a mão E na resolução dele, ele entra aqui, né? Então por isso que eu falei Ele ocupa um espaço e quando tá ativando tem que ter um slot livre Então tá aqui minha Raposa com dois poderes do Guardião E o cara tá ali fazendo o seu combo de Arpia, né? Pra poder, na expectativa dele, se livrar do meu monstro Fácil, facilmente Mas ele só sentou duas cartas Passou meu turno Eu ativei aqui o escudo de golpear E ele foi um olho grande Ativou o efeito da Arpia Retalhadora Mas ele viu que teria que devolver a própria Arpia Ativou um livro da lua pra tentar acertar meu monstro também Viu que não ia devolver Enfim, essa é uma coisa legal Meu monstro aí é inalvável Então ele é obrigado a usar os efeitos dele em si mesmo Então é um cara que tô de ódio aqui Vamos lá, um replay contra PK aqui, cara Aqui foi um duel um pouquinho mais demorado Mas rolou, tá? Aqui contra o Lucas, ele é brasileiro Então eu fico salve pra ele de controle na ranqueada Vamos lá, começamos com o Guaximin Como a gente tá com equilíbrio, ele entra e nunca pega nada Mas você só tem ele de monstro Então é a nossa opção Como eu sabia que deck era Eu falei, cara, eu vou botar logo dois poderes de guardião Vou botar aqui o convocar também Porque eu quero catar a carta É um deck forte É um deck que pode dar muito, muito, muito trabalho Pra eu conseguir vencer E vai dar E o cara começa fazendo o combo dele ali De... De Cavalerosity, não, desculpa De PK, né? De falando tão nice Começou ali com o Leviar Trocando Começou muito bem Começou fazendo dois exige num turno só Fez o Quebra-Espada Quebra-Espada vai dar o efeito dele aqui Teve que dar As cartas acertadas aqui E aqui foi legal que ele abriu um slot, né? Então o convocar consegue jogar um equipamento diretamente no Guaximin Ele faz Rebelião Negra Mas o Rebelião não consegue Sugar o ataque do meu monstro, né? E quando ele entra na fase de batalha Eu fiz um leve misplay aqui Porque eu ativei o convocar Pensando em pegar o terceiro poder do Guardião Mas eu mudei de ideia no processo, né? Então eu deveria ter esperado ele declarar ataque Quando ele declarasse ataque Ativava o convocar Equipava uma carta que dava mil de ataque no meu monstro aqui E o bicho dele seria destruído, né? Então eu ativei o poder do Mago aqui Equipei Mas isso antes do ataque Ele não foi bobo Não atacou Fez certo E isso deu bem, né? Então eu fui ruim Eu fui ruim, eu fui ruim ali Mas sem problema Poderia ter poupado um pouco mais aqui O duelo poderia ter sido um pouquinho mais curto Se eu tivesse jogado mais certinho ali, né? Então é isso Ele botou o bicho de defesa Voltou a jogar Eu dessa vez invoquei a Raposa Peguei o equipamento Joguei pro outro bicho Pra poder administrar monstros Com valores altos de ataque no campo Acho que a quantidade aqui É melhor do que ter um bicho só brabíssimo, né? Esse aqui já tá com o poder do Guardião Então esse aqui já tá bem resolvido Esse aqui tá só dando apoio Pra ser mais um bichão pra dar porrada, né? E o poder do Margo dá 1500 de ataque aqui nessa situação Se eu botar aqui ainda o Necrovalho Ele vai a 2000, né? Falando nisso, o Necrovalho contra esse deck seria maravilhoso Você viu que o Guaxmin agora entra e pega um cara Porque ainda mais no meu turno Eu bato com um Bato com esse cara aqui Porque é um cara que ele vai ter que fazer alguma coisa Para parar o ataque Então ele invoca o bicho ali em defesa pra segurar, né? E o outro só dá um tapa só E, cara, ele tá numa situação Que ele não consegue fazer mais nada pra vencer Então ele só ativa as cartas dele Pra mostrar o que ele tinha Que eram cartas que davam alvo E o meu bicho não sofre alvo nenhum Então ele só depois Faz um kamikaze ali, basicamente Bem, um duelo contra o brasileiro Se tem brasileiro na ranqueada agora, tá? O jogo tá dominado por nós É contra o Alisson E a gente derrubou ele, tá? Mas de qualquer forma fica um salve pra ele Não sei se ele gostou tanto assim Mas vamos lá Ele tá de Gandora, cara Gandora é um deck chato e nojento É um deck que sempre quando eu enfrento ele Fica um contador na minha cabeça Que eu preciso dar OTK nele Senão eu vou tomar o OTK, né? Um deck bem brabo, né? A jogada do Gandora é bem forte ali Quando pega, né? Esse negócio de ficar dando carta ali Criando carta do nada É bem chato Vamos lá Como eu falei Eu vim com a Raposa e com a Washmin O Washmin não vai poder buscar a carta Então eu invoco a Raposa Equipo tudo aqui Ele descarta a Inumana ali Não foi uma boa ideia Porque o dano que ele tomou Foi o mesmo de qualquer forma Ele busca ali Faz o efeito ali da carta Pega um Gandora Invoca o Gandora Ativa o efeito Gandora Eu uso a Convocar Senão pra poder pegar um equipamento Pra minha mão Pega um poder do Guardião Tudo aqui é banido Eu fico Ele vai a só 3 mil de ataque Me dá um porradão Eu por sorte do destino Comprei mais um Poder do Guardião Então com esses dois Poder do Guardião aqui Equipados ao meu monstro aqui Meu bicho vai a 2,200 Se ele atacar Então eu não morro E meu bicho necresce um pouquinho Na volta eu poderia destruir ele Então agora eu vim com o Necrovalho Necrovalho é um deck É uma carta também que é muito forte Contra a Gandora A gente ataca Destrói aqui o Gandora dele Eu não invoquei outro monstro Eu fiquei com muito medo De ele ter Kittroid na mão Já que ele jogou um Kittroid fora Ele guardou alguma coisa boa na mão Mas na verdade A gente guarda no dispositivo prata Invocou O amarelo aqui Pegou o verde Mas depois que o Gandora Perde essa play aqui É muito difícil Pro deck voltar Não sei que ele tenha levianos O que não era o caso aqui Ele atacou E também foi outro aqui Que também cometeu Uma espécie de kamikaze Também no duelo Que já estava vencido por nós Vamos lá Um duelo contra um deck Klee cara Que é um deck Eu gostei bastante de jogar E espero que ele fique popular Porque é um deck Daorinha Daorinha Gostei dele né Até que eu trouxe A versão do deck em si Do canal Depois eu trouxe aquela versão Meio doida Com alguns bichos Klee ali Pra dar a invocação normal De ele se aproveitar Das suas proteções De seus valores altos De ataque Mas vamos lá O cara tá combando ali Tá pagando vida com os Klee Fazendo bastante efeito Esse foi um duelo Bem sofrido cara E enfim O Necrovale brilhou Nos outros duelos Porque o meu prismático Brilha com facilidade Desculpa Mas vai brilhar mais ainda aqui Então a gente tem o escudo de golpear Deixou o bicho grande Eu não quis atacar Passei apenas Ele deu ali o efeito ali Comprou carta Deu um cálice proibido ali Fez o bicho dele ficar grande Ainda bem que eu não ataquei Senão ainda dá muito mal Com esse cálice Ele tributou Invocou aqui O furtivo por cima Então eu não vou conseguir Dar resposta de nada Então eu vou perder Eu ia convocar por sorte Volta pra mão na verdade né Ele faz ali o combo ali Volta a coisa Destruiu minha trap Ele devolveu minha outra trap ali né Encarou minha raposa Matou ela na porrada E depois me deu um tapa Lembrando que o escudo de golpear Não me deixa receber dano né Então é isso Mas de qualquer forma Eu tenho um guaximin Guaximin entra Eu sempre pego outro guaximin Com guaximin Boto nele o poder O poder do guardião Certo a convocar E passo mais uma vez É que é um negócio Às vezes a gente não pode encarar A gente tem que esperar um pouquinho né Pra poder trazer mais uma trap Com convocar O cara aqui Ativa apenas o summon Traz o bicho ali da mão E aí por sorte minha Eu torci demais Pra ele fazer isso Ele fez Ele invocou aqui O boss do deck Perdão Acho que se ele invocar de novo Outro furtivo Eu tava muito ferrado Então ele invoca o boss do deck Aqui por cima Tenta forçar minhas duas cartas Back row Eu consigo ativar uma convocar Trago o poder do guardião Pra mão Que depois se equipa No guaximin Ele continua aqui Com algum valor de ataque né Toma aqui 1200 Ficou a vida baixinha de novo Ele ganha um monte de cartas Eu falei Cara aqui é o seguinte Ativei necrovalho Necrovalho contra esse deck Na verdade não vai servir de nada né Mas eu dei duas opções Perder Porque eu vou botar esse vestido de defesa Ele vai fazer pendulo sumando Os espirais aqui Tributar qualquer um deles Destruir o poder do guardião E me vencer na porrada Ou arriscar tudo Fazendo um exceed Pulando a cerca E cara Às vezes é que é negócio Se você sabe que você vai perder E você tem uma chance ainda de vitória Por mais louca que ela seja Faça ela Aqui eu já tava com duelo assim Se eu passasse eu perdia Se eu passasse o turno eu perdia O que que eu fiz? Eu fiz o tubarão pesadelo E na hora que ele viu Que eu ia pular a cerca Ele quitou Bem eu tô gravando aqui Porque isso aqui tá um absurdo A gente tá com nove vitórias Em dez duelos Numa sequência de seis vitórias já E esse duelo eu vou pegar O Lendário 3 Um deck que a gente começou a live Tomando porrada E que a galera tirou a credibilidade dele Mas ele deu uma volta por cima E você também pode dar uma volta por cima Se inscreva no meu curso Cara é apenas 299 por... Mentira eu não tenho curso Vou fazer um curso Do que eu não sei Mas todo mundo na internet faz curso Todo mundo tem alguma coisa Pra ensinar nessa vida Eu faço vídeo pro YouTube de graça O pessoal ainda assiste com Adblock O cara que assiste meu vídeo com Adblock Merece pisar num levo Tá vamos lá Eu vou botar isso aqui Hum os bagulho ele é tudo alvo né Cara você traz duas traps Três aqui Vou meter um escudo nele Eu posso bater O ataque será negado Ele vai trazer um espírito Vai banir uma das minhas cartas E eu vou reclamar depois Vou ficar quieto por hora Mentira Invoca o Guashmin Busca a carta com ele Fico sempre pegando o Guashmin com o Guashmin Porque o Guashmin fica dando carta toda hora Vou guardar o poder do guardião Preciso que ele dê o espírito Antes de eu dar o poder do guardião Ele já tá com a skill de... O espírito tem na mão né Essa é a skill secreta que esse deck tem What? Ah ela só invoca o Blue Eyes original Ah Faltou Leitura Faltou leitura Faltou leitura E carai Agora ele deu o espírito né Agora o espírito vai me fuder O guardião tá suado Vem na mão Isso Cai na mão Cai na mão Cai na mão Cai na mão A alegria do chat O chat adora essa carta Ixi E ele recupera o Blue Eyes Ah Recuperando o Blue Eyes Ele troca né Choro de prata Silver Cry Foi chato perder essa carta Vou colocar outro dele Eu posso matar Tentar matar o espírito né Cara eu vou botar isso aqui Nele aqui mesmo E bater nesse espírito dele aqui Se a gente tiver outro espírito E trouxer de novo Esse cara pro combate Mérito dele Majestade Paz nos olhos Oi Se você tiver que passar E no próximo turno Eu ficar com um bicho no campo ainda Eu posso sentar pro Lacerra O problema é que ele tem um troço Ele setado Que eu vou ter que encarar 1.300 A playzinha de pular a cerca Caso as coisas saiam do controle Já funciona Não precisa de leitura ainda Tem que adivinhar pela figura É verdade É só É caralho Eu não cometei um criador aqui Tá fazendo vídeo pro YouTube também Ah no morro Guys Agora é total o coração Dessas cartas Porque ele tem uns bagulho ali Porque eu não sei o que é Mas esses meus dois caras aqui Bobulhando Cara Não é karma nem hijack Talvez canádia Se for canádia tudo bem Acho que talvez eu não perca o duelo Vamos lá Vamos pular a cerca É isso É isso aí Parceiro A gente pegou o lendário 3 aqui Pegamos o lendário 3 Como meme Bravo Mano Olha essa Chora pro pai Chora pro pai Bem galera Esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Não esquece de deixar o like aí embaixo Se inscrever no canal Se você não for inscrito ainda Se você é novo por aqui E tudo mais Teve essa onda de novos jogadores Com o lançamento do Master Doom Teve uma galera voltando ao Drowlings também Foi uma loucura Que a nossa comunidade brasileira Esse lançamento Teve um aniversário também Agora vai ter o aquecimento do mundial Muito em breve aí Então vai ter muita coisa acontecendo Então se inscreve Porque os vídeos são diários Isso significa que é vídeo todo dia Às horas do mês Então clica no sininho Que o YouTube vai Promete te notificar Ele promete Mas se você não estiver recebendo Vai no meu Instagram Vai no Facebook Vai no Twitter Eu sempre compartilho lá Que os vídeos saem Também falam um pouquinho da minha vida Você pode ver lá A gente curtindo A vida Dando um rolê de moto Esse tipo de coisa Tá bom Sobre o Deck O Deck é um menizão As cartas tem realidade baixa Esses monstros Mad Specter Que eu utilizei ali O resto ali São todas as cartas avulsas Que você provavelmente Pode ter na sua conta Algumas E dá pra adaptar Com outras coisas também Sempre dá pra ser um pouco criativo De qualquer forma Eu diverti bastante Um deck simples Que me rendeu Do lendário 1 Ao lendário 3 Pra conseguir ele ter Um desempenho de 9 Vitórias e 10 duelos Foi bem da hora mesmo A galera da live Começou bem descrente E depois eu consegui Literalmente calar a boca deles É isso meus amigos Muito obrigado Por assistir o vídeo até aqui Tem dois vídeos 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 do outro lado Não vidros Mas pode ser vidro também Escolhe um deles Continua aqui no canal E se inscreve As lives são lá no Capitão Joga Dá uma olhada Valeu Tamo sempre junto Fui